Cristofi e Nicolas, os gêmeos siameses, filhos dos jovens Luhayne e Celso Henrique dos Santos, já estão com 6 meses e pesando 12 quilos. As crianças que nasceram com uma doença muito rara, chamada síndrome de notocórdio, caracterizada pela duplicação causal, usada para descrever a separação incompleta de gêmeos monozigóticos. A probabilidade de gêmeos nascerem assim é de uma em 100 mil. A casa pequena, de dois cômodos, logo na entrada, é possível ver que se trata de uma casa com crianças, muitas mamadeiras sob a mesa. Depois que operaram da hérnia, graças a Deus, estão com essa saúde boa. Os exames médicos dão conta de quais os órgãos que eles têm em comum, como é que vai ser feita a separação? Os médicos já deram essa posição? Ainda não, só falaram que tem como, né, por fora, ainda vão ver os órgãos por dentro, ainda. Como é que está a alimentação deles? Eles ainda estão tomando só leite, já estão introduzindo alimentos mais sólidos? Já, já estão comendo arroz, papinha, com leite acompanhando, né. Como é que está sendo feita, assim, as doações? O pessoal ainda continua colaborando, procurando vocês para ajudar os meninos? O que mais vocês precisam? Assim, por enquanto, aqui, nós não estamos precisando de muita coisa, né. Não precisar mais quando nós for para São Paulo, que para separar vão ficar uns 7, 8 meses para lá ainda. Aí vai ficar muito pesado a hospedagem. E o TFD só paga 15 dias, aí não vai adiantar nada. Ajuda, né, mãe? Quando é que eles vão a São Paulo? Ah, para o dia 7 ou 8 de setembro. Nessa próxima viagem que os gêmeos vão a São Paulo fazer os exames, já vai ser feita a separação deles? Tudo indica que sim, os médicos deles falaram que sim. Lohane, como é que está sendo aí o crescimento dos pequenos? Eles são calmos, são tranquilos, agitados? Ou já dá para perceber a diferença dos dois? Já, desde os 3 e meia, já dá para perceber. O Christopher é mais calmo. Já o Nicolas, ó, o tempo todo. Não para não. A mãe fala sobre a possibilidade da separação das crianças. Pelo menos um deles, eu também não quero perder nenhum, né, meu filho? Conheci uns menininhos que separaram e faleciam os dois. Só que no caso deles, eu conheço a Keryl e a Kauane, que separaram e elas estão bem. Elas já têm dois aninhos. Cada um tem uma perninha. Como é que os médicos respondem a essas suas dúvidas, a seus medos de mãe? Eles falaram que tem que separar. Eu falei. No começo, nós não queríamos separar, não. Não, eu nem o pai deles. Aí, eles conversaram com a gente e tudo. O quê? Se eles crescerem. Então, é revolta, né? E revolta também quando crescer, né? Porque vai que pergunta, né, se tinha como ter separado. E é sofrido para eles. Então, no caso, se tiver separação, cada um vai ficar com uma perninha. Aí, tem a possibilidade de colocar uma perninha de cana, alguma coisa, que eles serem diferentes. Então, o próximo pessoal. Então, o próximo pessoal.